E isso vai controlando a Maia, tá vendo ali uns cães, ali atrás, a Maia tem que ver os cachorros passarem do lado, não pode puxar guia, não pode sair do foco da caminhada. O maior reflexo aqui foi as aulas que a Tatá, que é a babá da Isabela, fez, isso ajudou, ó, continua andando, ó, passando os cães ali do lado, ó, com o passeador, ó, ó, e a Maia não perde o foco, a Maia não perde o foco, tá vendo ali, ó, passar, ó. O passeador, ó, ó, ó lá, ó lá, nem o momento a Maia que sai correndo atrás do cachorro e quem tá segurando a guia é a Isabela, ó, o tempo todo.